Olha, a Secretaria de Saúde de Três Lagoas inicia nesta quinta-feira a aplicação das doses de reforço da vacina contra a Covid-19 da marca Janssen. Quem tem informações pra gente é a nossa querida Tati Simon. Quem tomou a dose única da vacina Janssen contra a Covid já pode receber a segunda dose do imunizante em Três Lagoas. Entre julho e agosto deste ano, mais de 8.300 moradores foram vacinados com a Janssen no município. Só que desde novembro, o Ministério da Saúde alterou o esquema vacinal do fabricante e as três doses passaram a ser necessárias desde então. Pra isso, o município recebeu agora 6.095 doses da vacina. A vacinação com a segunda dose da Janssen está liberada para adultos. No entanto, mulheres que foram vacinadas com a Janssen e que agora estejam gestantes, devem receber a aplicação do imunizante Pfizer. E será necessário também apresentar o laudo médico. Nesta quinta, todas as unidades de saúde vacinam de 1 às 4h30 da tarde. Os postinhos que funcionam pelo programa Saúde na Hora estendem o atendimento até às 6h da tarde. A central de imunização vacina também durante toda a tarde. Na sexta, unidades de saúde começam mais cedo, a partir das 8h da manhã. E o carro do vacimóvel estará estacionado na inauguração da feira central, a partir das 5h30 da tarde. A vacinação continua no fim de semana, no sábado, na central de imunização, no shopping e durante o show Barões da Pisadinha até meia-noite. Domingo, a vacinação continua no shopping Três Lagoas no período da tarde. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostrou que a dose de reforço, aplicada com no mínimo dois meses de intervalo, forneceu até 94% de proteção contra a Covid-19. Com a dose única da vacina, esse índice é bem menor, 75%. O mesmo estudo apontou ainda que os níveis de anticorpos aumentaram em seis vezes com a dose de reforço da vacina Janssen. Para a segunda dose da Janssen, o Estado recebeu 200 mil e 200 doses e fará um dia D de vacinação neste sábado, dia 11, de acordo com Larissa Castilho, diretora-geral de Vigilância e Saúde do Estado. Nós iremos realizar o dia D no dia 11 com as fronteiras, incluindo 79 municípios, mas vamos fazer aquela campanha em massa que já foi feita com a dose 2 de reforço. documento oficial com foto e comprovante de vacinação.